A última peça do concerto e nada tem a ver com a história da cidade ou com a história da banda, e sim tem a ver com a nossa história. Durante oito meses nós estivemos e ainda estamos confinados em casa por conta de uma pandemia, algo que seria pouco provável para nós brasileiros imaginar que poderia acontecer. Mas aconteceu e isso nos privou de muitas coisas, não só apenas dos concertos presenciais, mas da presença dos amigos, dos nossos afazeres cotidianos, e isso tudo tem interferido muito na nossa vida atual. Pensando nisso, nós decidimos gravar uma obra em homenagem, ou pelo menos para lembrarmos satiricamente deste momento. O compositor João Vitor Botta realizou a transcrição, há poucos meses, da dança macabra do compositor francês Camille Saint-Saëns, e que foi gravada pela banda nesse período de isolamento social. Essa é a nossa maneira satírica até de celebrar esse momento. Um momento triste para muitos, tenebroso, mas também que temos motivos para nos alegrar, onde de alguma forma nos conectamos diferentemente com aqueles que nos são especiais, e com tudo que nós achamos que deveria ser importante para nós nesse momento. A dança macabra é um poema sinfônico. No início dela vocês vão ouvir doze badaladas de um sino, e logo depois aparece o violino tocando, e esse violino é tocado pela morte, que desperta dos túmulos os esqueletos que dançam alegremente à luz da lua. Essa é uma sátira sobre a vida e a morte, que representa um pouco do que a gente vem vivendo hoje. De fato, a música está presente em todos os momentos da nossa vida, e esperamos que após essa pandemia ela possa trazer de novo essa vida, e que possamos dançar alegremente e viver novamente, viver ao lado daqueles que amamos e viver as alegrias da música e da vida. Esse é o nosso desejo. Essa obra foi composta por Camilo San Sanza originalmente para orquestra e violino solo, e o que nós iremos interpretar é uma versão adaptada para a banda sinfônica que preserva a linha original do violino, que foi interpretada pelo violinista rio-clarense Ricardo Ieda. O que nós iremos interpretar é uma versão adaptada pelo violinista rio-clarense Ricardo Ieda. O que nós iremos interpretar é uma versão adaptada pelo violinista rio-clarense Ricardo Ieda. O que nós iremos interpretar é uma versão adaptada pelo violinista rio-clarense Ricardo Ieda. O que nós iremos interpretar é uma versão adaptada pelo violinista rio-clarense Ricardo Ieda. Amém. 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 Amém.